Abertura Abertura Atirando Chegou a sua vez Abertura Abertura Todos reunindo nossa posição Abertura 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 Seguindo em frente Vai em frente Eu te dou guarida Eu te pedido Não Caraca Abertura Isso Abertura onde você continua a correr e a correr, só para descobrir que você está procurando a você mesmo. Nada que eu ia encontrar ali poderia fazer uma diferença agora. Eu tinha todo o evidência que eu precisava. Tio gas, isso não foi bom. Eu precisava encontrar um caminho fora da rua e ir rápido. Isso foi uma coisa de tempo. Isso seria muito fácil. As portas estavam todos fechadas. Tinha que haverá algo que eu não tinha visto. Se eu não fazia algo mais rápido, eu iria estaria se chorando para um somente muito longo. Eu estava morrendo para um somente. Minha olhos e minha boca derrotaram, mas pelo menos eu conseguia respirar. Eu estava tentando saber qual direção eu estava indo quando descobriu algumas arquiteturas brasileiras não desenvolvidas para a física americana. O que aconteceu foi, a tape da Bronco de segurança. Sistema de Seguridade. Jesus, foi aquele cara. Eu tinha visto ele na favela, Bachmeier, Becker's right-hand man. O tempo ia chegar, ele e Becker. Eu tinha visto o suficiente. Era hora de trazer esse sonho ao fim. Era hora de salvar a terra. Da cabeça do corpo é muito medo de não morrer. Não é um guia de foda? Estou brincando? Para de foda, para de foda, para de foda, para de foda. Deve fazer isso. Caralho, cara! Caralho, cara! Eu não consegui tirar essa impressão da minha cabeça. Por que o Ufe matou Rodrigo? Eu não vou encontrar qualquer resposta no laboratório do Forensics Lab. Eu tive que ir. Ei, pal. Prazer em ver você. Vai pra casa, gringo de merda! Eu não acho que nós estávamos bem apresentados. Eu sei quem você é. Então você deveria ter me matado no ofício quando você tinha a chance. Mas ainda há tempo, meu camarada! entsprechend pra gente. Passar essa musica! Escaro! Filho da puta! Arriflo da puta! Merda! Puta! Caralho, essa safoda! Vamos nessa! Encontre aí, caralho! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Passos, everyone who'd meant anything was gone. Like so many times before, I'd found myself alone, locked on a course of destruction. It was at my worst when I was at my best. It was time to get out of that circus before any more clowns showed up. Luckily, I wasn't the only cop with a pill problem. Hey! Me cobre aí, caralho! Hey! 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 Que lindo, porra! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Você está brincando com as armas com essa coisa? Que isso? Ei, 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 porra, porra! Socorro! Ah! They had their body armor. I had mine. Socorro, meu! Eu não estou fazendo tudo! Caralho! Você está cego, porra! Que porra é essa? Você atira, filho de um piadinho! Deve arrosar o pusão! Você está cego, porra! Oh! Oh! Ah! 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 O que isso? Ah! Ah! Seguem adiante! Preciso de cobertura! Traga esse traseiro aqui, eu te dou cobertura! Continue atirando! Continue atirando! Afirmativo! Não vai ser uma morte de herói! Escuti sua cabeça! Descubri meu! O deitando meu! Ab farkus! O que é isso? Manda bala nele, porra! Mas ele pode me derrubar! Filho da vida! Eu sou um caminho de perfeito! Eu vou te matar! Me ajudem! Vai, hein? O que é isso? Eu estou parida! Ai! Meu braço está sangrando! O que é isso? 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 Não! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos acabar com essa merda agora! Vamos indo! Beleza, rapaziada! Só estou esperando a confirmação do outro grupo, mas o gringo já deve estar morto agora! Senhor! Ele não parece estar morto! Volta! Filho da puta, pelo amor de Deus! Volta! Amor! Vamos nos derrotar! Amor! Ah! Amor! Vamos! Vamos nos derrotar! Vamos nos derrotar! Não tem uma panela! Com a manhada! Não tem uma panela! Vamos nos derrotar! Aperta-se! Por favor! Fé atingido! Levante-me aí para o forró! Droga! Estou preso! Amém? Foi oração so INCINE. Pass...! Um... F parttem! Um... Tibbs, crie, toa! F não! Ebra ca sa voando... Eça mudança! Eu estou embora! Ei! Vocês americanos gostam de interferir com coisas que não entendem. Eu entendo muito, assol! Como estúpido pode ser um homem? Eu não consegui ter um tiro direto. Eu estava precisando ter criatório. Foi uma espécie de balanças. O seu cover estava muito bom. Eu não sei o que você está ganhando para! Por que você acha que você está ganhando para? Por que você acha que você está ganhando para? Esses cilindros lindos parecem meio quente. E foi uma espécie de balança. O que vocês esperam fazer aqui? Você não deveria ter ouvido aquele idiota Silver. O que você está ganhando para? Obrigado por todo o trabalho. Obrigado por todo o bom trabalho. Você está indo para o que eu pensava. Você está indo para o que eu pensava. Você está indo para o que eu pensava. Não, não merece. Não fale muito para o meu avião. player recadouu auctione! Forajar meeances! Eu vou pensar em você quando eu tenho a minha promoção! Você serve seu propósito! Isso é o que acaba! Ouçam-se! Veja o que você quer! Você está fazendo muito bem! Você tem que ir embora! Você tem que ir embora! Você tem que ir embora! A게 da internet! A parte da tua ordem do primeiro! A Aperto do primeiro! Aperte a sua pessoa no truque! Aperto o primeiro! Isso é a entrada do lado do estabelecimento do seu trabalho! Aconte equalizado do seu hospital! Aperto o sentimento! Aperto do seu hospital! Aperto do seu avalço! É a nova porta! É a feita abaixo do seu officeiro! Eu estava perto do seu endo! Tudo o que soube! Eu consegui o cheio! E eu consegui sentir o que eu fico! Becker! Alguma coisa engraçada em morrer? Eu me senti como o Avencador do Anjo. Eu parei como um velho, jovem com um maluco tempero. Você desgustante... piece of shit! Eu conheço tudo! Tudo! Não tudo, meu amigo. Deixem-se de ele, Max. Hein? É um bom amigo. Bem, bem, bem... Victor... Eu estava me perguntando quando você irá voltar de qualquer... slimey hole que você vive em. Eu gostaria de dizer, Max... Eu só quero dizer obrigado... ...for all your hard work... ...for my family... ...and for cleaning up that horrible mess with the crachá preto for us. You know I'm tough on crime. I give you a bonus... ...but I think you just fritter it away. Becker, take his gun. Toma seu filho da puta! They had barred the door. My only hope was to chase them down. I knew they'd be leaving town, and my guess is they would try to fly out of here. Rich people love to fly away. God damn it! God damn it! Ok, Max. Now you check the main terminal. I'm gonna go and look for the Bronco plane by the hangar, ok? Let's do it. You keep an eye out in there. You know Becker's gonna have some guys in there watching out for you. Yup. So, of course, I knew they were looking for me. But the airport was about the only place a fat gringo might blend in. to, well, their sex club. My delusions of disguise lasted around two seconds. They were out in force. And they were out for me. But then, I was out for them too. Every last one of those bastards. Hey, nothing I made it through. Check-in? Come on, you bastards. I'm leaving! You're getting a rocket! Come on, you're getting a rocket! Move, come on! Do not force them to fall. Move, come on! Do not force them to fall. of the ship! On you Made it through! Time to shoot! No, no! Move, move! Move, move, move! Move, move! Move, move, move! Mother! Tchau, tchau. Tchau.